Fala aí, minha rapaziadinha, o que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai zerar, rapaziadinha, hoje a gente vai zerar Você sabe que se tem zeração tem coisa boa, se tem coisa boa tem prêmio, se tem prêmio tem o que? Gemas, exatamente, cara, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai zerar esse caminho aqui, coisas boas, coisas leves E a gente vai pegar também essa skin aqui do Cup Noodles, fechou? Cup Noodles não, do palhacinho ali sem graça Não sem graça não, parece ser legal, mas eu não vi ninguém jogando Ou seja, o buy, o buy, o buy vai ser o primeiro, rapaziadinha Então já tá ligado, né mano, já desce aqui embaixo, já deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa as notificações, esquecido, cara, eu tô ficando meio velho Já vai começar aqui, e é o seguinte Se eu ganhar essa partida em primeiro lugar Essa não, quer dizer, a outra, obviamente, a última, né Se eu ganhar a última partida em final, na final É, se eu ganhar a coroa nessa partida aqui, aí eu... Nossa, baiano, pra que isso? Pra que isso, hein, meu show? Bom, se eu ganhar essa partida aqui E eu já consigo pegar essa skin e já jogar com ela Se eu não conseguir, tipo, se eu só chegar na final Eu vou... Nossa, mano, esses caras tão muito baiano, véi É porque eu tô pulando que nem um trouxa também, se é verdade Aí, rapaziada, a gente já vai... Não tá conseguindo, aí eu vou ter que jogar mais uma pra mim tá conseguindo Mas não tem problema, mano, nós jogamos Tá bom? Mas o foco aqui... Tá ligado, né, mano? O foco aqui... Tá vendo? Tem algum idiota arremessando um monte de bloco, véi Desses blocos aí... Olha lá, de novo Tá de hack, é? Mano, já me acertou umas 10 vezes na partida, rapaziada Não é possível, cara Será que é minha... Poliposition? Sei lá, tá estranho Essa skin aqui eu acho que ela sofre de delay, mano Não é possível Eu tava jogando com a skin do ninja dourado E parece que ele é mais ágil, mano Eu tava falando isso no outro vídeo Eu falei que tem algumas skins que é mais lenta Só que... Quando eu geralmente... Ô, cara Você me atrapalhou, cara Porra! Ufa Ufa e ufa Porque eu já quase ia perdendo aqui, mano Eu não tô... Sei lá, rapaziada O que tá acontecendo, mano Eu não sei, cara Eu não tô Tá ligado? Ai, eu peguei e tirei a blusa Ai, tá dando frio Entendeu? Entendeu? Ah, agora entendi Falei, cara Tá alguma coisa estranha, mano Não sei o que que é É a blusa que eu tirei Eu tô sentindo um pouquinho de frio Calma, ó Ó, ó Chama na posição do pai, ó Ó, ó Ó Que isso, hein, meu brother? O que que é isso, hein, meu brother? Pra um player assim, cara É só aqui nesse canal Que que é isso, hein, meu brother? Aqui, ó Toma Toma Ah, uma Bob Esponjo Bob Esponjo Nossa, isso é engraçado Bob Esponjo Nossa, que lapada de... Meu amigo O que 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 é isso, hein, meu brother? O que que é isso, hein, meu brother? Deixa eu ficar invisível aqui Tá parecendo o skin do carnaval Essa daqui, velho Quando fica invisível Valeu pela burla, ô baianinho É você que tá atacando esse bloco aí Toda hora, né? Quase que eu não faço Parar de palhaçada aqui Porque senão eu já tô vendo aqui dando ruim Eu já tô vendo dando ruim Calma Porque tem horas que trava Que... Que trava nessa boa Trava nesse bloco aí E não... Não... Não pula A burla não funciona Ela fica travando, sabe? Tipo assim Eu acho que é skin Eu tenho quase certeza Mas acho que é skin É que esse skin aqui Eu já ganhei muita coroa com ela Tá me entendendo, meu cara? Eu comprei a tirota Mano, já ganhei muita skin Já ganhei muitas coroa com essa skin aqui Cara, meu... Cara, meu brother Sempre tem, né? Sempre tem Sempre tem os baianos Sempre tem Olha lá Olha lá O lobinho já foi de muitas cenas Tá vendo, lobinho? Tá vendo, lobinho? Provavelmente não assiste o meu canal, cara Galera Ultimamente eu tenho caído com muito inscrito, cara Muito inscrito É uma partida atrás da outra Eu caio com algum inscrito Aí você fala Louca, mas isso não é bom? Qual é o problema disso? O problema disso É Tô usando Não é que tipo assim Tipo assim Eu consigo Eu consigo perceber quando é inscrito Quando o cara fica focando em mim toda hora Dando soco toda hora É... Girando toda hora Aí eu sei que é inscrito Entendeu? Aí eu já até fico com mais cenas Mas Tem alguns caras Que eles veem que é eu Eles começam a socar Eu acho que é hater, mano Se não for hater Às vezes é inscrito Que gosta de mim Mas gosta de me provocar Aqui, ó Toma, Bob Esponjo Toma, Bob Esponjo Toma, na... Orelha, Bob Esponjo Vem aqui, Bob Esponjo Toma Nossa Que lapada de soco Toma, me sentindo no Insta Player Opa Ó a desviada do pai Eita Que o homem tá profissional Sai daqui, Bob Esponjo Ó, eu até ia por aqui Mas Como que o baiano já ia me atrapalhar ali Evita, né, cara? É bom evitar É bom É coisas boas Boa Vou tentar eliminar alguém aqui Não Existe caras burros Mas quem eu Impossível, cara Impossível Impossível Tem tanta burrice De uma pessoa só, cara Não é possível 70 eu já completo? Não 70 eu não completo Mano Vou ter que jogar a partida Vou ter que chegar na final, cara Eu não queria chegar na final Mas tá bom, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Não tenho escolha não Depois de quase Depois de quase quebrar a mesa todinha Vamos lá, rapaziada Vou puxar mais uma Agora chegando na final A gente já consegue liberar a skin A gente liberando a skin O que a gente faz? Não Mas não é só a skin que eu quero Obviamente A gente tem outros prêmios aqui Algumas gemas Se é que você me entende Tem algumas gemas Era pra mim ter trocado a skin Acho que essa skin aqui É possível É possível, cara Agora é do deserto Agora é do deserto A primeira vez que o Shinigami apareceu Agora eu tenho Era assim que ele falava Era assim que ele Dentro da sala Dentro da sala de aula Opa Toma Nossa Tudo bem que não pegou, meu brother Calma Nossa, mano Tá vendo que tá com delay? Eu falei Essa skin aqui tem delay, mano Eu sabia Eu sabia É porque, tipo assim Eu acostumei a jogar com skin Não é skin leve Não É skin, tipo Sei lá, mano Parece que Sei lá Não entendo não Essas 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 baianagens, não Tá me entendendo? Eu não entendo, cara Eu, sinceramente Mas já? Que rápido, cara Hoje as partidas Estão rápidas, mano Ah lá O mesmo cara que ganhou Na última partida Agora é hora da vingança Cês viram? Cês viram o Bob Esponja? O Bob Esponja é o mesmo nome Do mesmo cara Que caiu na última partida E ganhou Ou seja É a minha chance De se vingar Três Bob Esponja aqui Algum desses Bob Esponja é ele Porque eu vi o nome lá É o mesmo nome Nossa Capivara Cê é pilantrinha, hein? Pilantrinha Pilantrinha Essa capivarinha Rapaz Olha Eu já ia dar uma É que ela sumiu Mas eu ia Ia dar uma Meu amigo Eu ia essa Eu ia não Toma Só uma tapa Só Só Toma Toma Só pra Só pra né Só pra ficar Perto Ai Quase Quase Ai Não era pra me ter feito isso não, mano Porque tem uns caras dando Soltando raio Bem em cima do bloco Não sei se isso já aconteceu com vocês Comigo, né? Não sei se... Nossa Não sei se foi ele Mas se foi ele Meu amigo Meu amigo Pô Vamos tentar eliminar alguém aqui, ó Ó Eliminei, eliminei Eliminei Coitado, mano Nossa Você é ruim Rapaziada Eu não sou assim, cara O jogo que faz você assim Nossa Até chorei de verdade Olha isso Chorei de verdade, mano Sai fora Seu baiano Pô Boa Rapaziadinha Tamo naquele modelo Naquela força Naquela Pro Oxi Eu escutei um barulho de Tá ligado? Aquela TV antiga Tá ligado? Tá ligado? Acabou a partida Ó Soco invisível Eu ia acertar a capivara Boa, rapaziada Tamo cenas Tamo cenas Tamo na final Obviamente Se eu quiser Já sair aqui Pra pegar recompensa E Pimbala 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 Já Já dá, né? Mas eu não Não vou fazer isso, não Porque Deselegante, né, cara? Eu quero a coroa Eu quero a coroa também Na verdade Eu quero coroa E 30 gemas, né? Então Eu tô doido Pra acertar Um soco bombado, mano Eu tô doidinho 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 Ó É Foi um soquinho Mini bombado, né? Mini bombado Mini bombado Tá ligado, né? Tem um outro jeito, galera De dar o soco bombado Quer dizer O soco arremessado, ó Só que você tem Você tem que pular E acertar o cara E quando você acertar o cara Você tem que seguir reto É tipo assim, ó Você dá o soco antes E dá o dash depois É forte, mano Mas é difícil de acertar Ó Tipo assim, entendeu? Ó Ó É, tem que Tem que meio que Tipo Tem que Tem que tipo Adivinhar um pouquinho Onde o cara vai Mais ou menos isso Ó Deixa eu jogar um cara aqui, ó Nossa Não pegou Meu amigo Se tivesse pegado Otário 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 Você é otário Eu sou otário Otário Ainda tentou me eliminar ainda Coitado Ah, os caras Tudo tem invisível, mano Que raiva, velho Ah, Luca Só você pode ter invisível Claro Sujeira Mas Obviamente Se os caras tem invisível Aí fica 0x0, né, mãe? Tá ligado, né, mano? Né, mano? Né, mano? Esse Esse Bob's Punch aqui Tá aqui Deve ser o Bob's Punch Que ganhou da última partida Tamo naquele modelinho, rapaziada Você está ligado, né, mano? Deixa que os caras Vai perder sozinho Nem precisa Nem precisa se respaldar, mano É só ficar cenas Tá vendo? Os caras Os caras ficam se esmurrando Que nem uns Uns boca aberta Nem precisa de estresse Olha lá Ainda bloqueou o cara lá Ah, filha da mãe Passou por cima Calma Ah, ele não veio pra cá Se ele tivesse vindo pra cá Ia ser só uma, rapaziada Tá ligado, né, mano? Quase que deu ruim pro Zelucas Aqui, tropinha Quase, tropinha Acho que deu ruim pro Bob's Punch, hein? Longe de mim Queria falar alguma coisa? Vem Ele não veio, mano Meu amigo Que eu ia Boa Voltamos, tropinha Voltamos Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no, tamo no Ai, pra que que eu gastei esse soco aqui, velho? Ele gastou também Ele é baiano Ah, porque não pegou? Ah, não pegou Ah, mano O cara tinha vacilado O cara Gastou emoji Ficou lá pra trás Ele tem emoji de visibilidade? Ganhamos, rapaziada Ganhamos, rapaziada Trinta geminhas pra conta Uma coroa pra conta E Caminho do não sei o que lá Zerado Caminho é caminho É, caminho de recompensas Caminho de recompensas zerado Vamos resgatar todas as recompensas Que nós temos direito E bora aqui Bora, rapaziada Bora, cansa Bora Aqui, ó Já vamos começar por ela Vamos começar pela skin mesmo Nossa, velho Show de bola, hein? Meu amigo Coisa boa Essa skin tá melhor que a skin que veio do passe, tá? Mano, tá muito melhor, cara Muito melhor É porque Eles tão, tipo, colocando o tema no passe, né? Tá tipo a Supercell mesmo Não Longe de mim Querer que, né? Mas, tipo Tem Eu percebo, assim, muitas coisas Muitas coisas A Scoply se espelha Se espelha Espelha Bastante na Supercell Não tô falando que ele está copiando Não Jamais Jamais Mas eles se espelham Bastante, sabe? Tipo A análise aí Só bem parecido Legal A ideia Vamos Vamos aplicar no Stumble Guys também Mas vamos fazer a nossa modificação, né? Só copia Mas não faz igual Bom, rapaziada Resgatamos tudo aqui Ficamos com 1.500 gemas 5.700 gisles Stumble Né? Tô esperando vir uma utilidade mais útil Enquanto não vem A gente vai nesse modelinho aqui, rapaziada É nóis, mano Tamo junto E Ui Tô 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 Tô